Olá, começa agora o Rede TV News. Boa noite. E a gente começa falando do incêndio que atingiu um hospital na zona norte do Rio de Janeiro. O corpo de bombeiros da cidade solicitou a remoção de todos os pacientes do Hospital Federal de Bom Sucesso. O repórter Rodrigo Assis está ao vivo no local e traz novas informações, né Rodrigo? Quantas pessoas vão ser transferidas nessa manobra e nesse processo, hein? Boa noite. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Gabriela, ainda é possível ver o intenso trabalho do corpo de bombeiros que trabalha no rescaldo das chamas. 143 pessoas já foram transferidas para outras unidades de saúde. Outras 146 aguardam por transferência. Porque, como você mesma disse na chamada, o corpo de bombeiros emitiu uma ordem para que todo o prédio seja evacuado. O trabalho aqui na rua, né? É possível ver uma grande movimentação de ambulâncias, né? Os bombeiros trabalham ainda arduamente no rescaldo das chamas. Ainda é possível ver até mesmo fumaça. Uma situação muito, muito complicada. Vale ressaltar, Gabriela, que o comandante-geral do corpo de bombeiros conversou com a imprensa hoje mais cedo e disse que a unidade hospitalar não estava em dia com a certificação exigida pelo corpo de bombeiros e que a unidade tinha duas notificações e dois autos de infração junto à corporação. Ou seja, era uma tragédia anunciada. Eu volto a qualquer momento com mais informações sobre esse incêndio que atingiu o Hospital Federal aqui de Bom Sucesso na Zona Norte do Rio. Rodrigo Assis, do Rio de Janeiro, para o Rede TV News. Obrigado, Rodrigo. A polícia de Roraima investiga o sequestro e a tortura de um jornalista em Boa Vista. Ele foi encontrado hoje pela manhã com as pernas e os braços quebrados. Após 12 horas de desaparecimento, o jornalista Romano dos Anjos, apresentador da afiliada da Recó TV em Roraima, foi encontrado por um servidor de uma empresa geradora de energia na área rural de Boa Vista. Ele estava vendado e com os braços amarrados. Graças a Deus o encontramos com vida, bastante machucado, com escoriações na perna, nos braços. Estamos fazendo os primeiros levantamentos, realizando buscas aí nas imagens, informações. Então a polícia está em campo para poder verificar quem agiu dessa forma, covarde e cruel. O apresentador foi levado pelo resgate do corpo de bombeiros para o Hospital Geral de Roraima. Na entrada, a esposa o aguardava, ainda muito abalada, e foi consolada por amigos. Os médicos informaram que ele fraturou as duas pernas e os dois braços e está bastante machucado, mas que o estado de saúde dele é estável e ele está consciente. O jornalista foi surpreendido por volta das 8h30 da noite de segunda-feira, por três homens encapuzados e armados que invadiram a casa dele. A esposa foi amarrada e ele foi levado pelos homens no próprio carro. O veículo foi encontrado horas depois, quando ainda estava em chamas. O celular do apresentador foi rastreado pela polícia e encontrado em um terreno baldio, em outra região da cidade. A polícia está investigando o caso, ainda não sabe o que motivou o crime, e conforme as informações repassadas pelo jornalista, os bandidos estavam em uma caminhonete. Ele até viu que é uma caminhonete, agora não sabe distinguir qual era, pelo barulho, porque ele estava encapuçado, ele estava com o rosto coberto, encapuçado. Então, vamos fazer os levantamentos que ainda não dá para identificar realmente qual tipo de caminhonete. E demais informações a gente pode repassar, de acordo com o andar das investigações. A Federação Nacional dos Jornalistas e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Roraima manifestaram indignação e preocupação com o sequestro do jornalista. A FENAG e o sindicato pediram máximo empenho das forças de segurança do Estado para que o caso seja esclarecido. Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele no ano passado, conseguiu uma identidade falsa no interior do Paraná. Foragido da Justiça desde 2019, Paulo Cupertino Matias usa o nome falso de Manuel Machado da Silva como disfarce para se esconder. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Paraná, onde o empresário de 49 anos conseguiu dar entrada no documento de identidade falsificado. Paulo matou a tiros o ator Rafael Miguel e seus pais no ano passado, por não aceitar o relacionamento do rapaz com sua filha. O documento falso foi solicitado no município de Jataizinho, norte do Paraná. Nós fizemos um trabalho de pesquisa com nossos peritos papiloscopistas checando todo o nosso banco de dados. Encontramos um RG em nome de Manuel Machado da Silva, realizado no município de Jataizinho, interior do estado do Paraná, e que confirmamos ter sido feito pela pessoa de Paulo Cupertino através do confronto das digitais e do confronto facial. De acordo com a polícia, Paulo teria utilizado uma certidão de nascimento do Mato Grosso do Sul, documento que também era falso. Como não tinha até então RG no estado do Paraná, o sistema não detectou duplicidade de digitais. O inquérito foi instaurado para apurar também o crime de falsidade ideológica. Paulo Cupertino Matias teve prisão preventiva decretada em junho deste ano por triplo homicídio e está na lista dos criminosos mais procurados pela polícia de São Paulo. Policiais militares e o vice-prefeito de uma cidade do sertão de Pernambuco foram presos por suspeita de garimpo ilegal de ouro no estado. O ouro era extraído de garimpos ilegais instalados em terrenos públicos e privados do município de Verdejante e refinado em Serrita, no sertão pernambucano. Segundo as investigações, a atividade criminosa era patrocinada com dinheiro público. Dez mandados de prisão e treze de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal. Entre os presos estão o vice-prefeito de Serrita, Francisco Tadeu de Sá, e três policiais militares. Um policial federal também foi afastado. O esquema contava com receptadores no Recife e em Juazeiro do Norte, no Ceará. A participação que tem do vice-prefeito de Serrita é que dinheiro público que deveria ser utilizado pela prefeitura para custear obras estava financiando esse garimpo, quer seja através de dinheiro para combustível para essas máquinas pudesse funcionar esse garimpo, quer seja pagando esses trabalhadores de forma irregular. Os presos vão responder pelos crimes de usurpação de bens da União, lavagem de dinheiro, crime ambiental e organização criminosa. A prefeitura de Serrita informou por nota que está acompanhando o desenrolar dos fatos e que está à disposição para esclarecimentos. Polícia Federal investiga golpe em Fortaleza, que utilizava nomes de pessoas públicas para o saque do auxílio emergencial. A PF cumpriu hoje pela manhã um mandado de busca e apreensão em Maracanau, na Grande Fortaleza. Na casa do suspeito foram apreendidos celulares e documentos. Segundo a investigação, o homem abria contas fraudulentas na Caixa Econômica Federal para sacar o benefício emergencial de R$ 600,00, com documentos falsos. Ele usou os nomes do jogador Neymar, do empresário Luciano Hang e do ministro da Economia Paulo Guedes. O golpista conseguiu sacar mais de R$ 5 mil. Segundo a PF, nenhuma das personalidades citadas tem envolvimento com o crime. O investigado, que não teve o nome revelado, deve responder por estelionato, falsificação de documento e organização criminosa. A Polícia Federal cumpriu hoje a segunda fase da Operação Quadro Negro. O alvo é uma organização criminosa que se especializou em fraudar licitações de material de informática para aulas online. Os policiais cumpriram 15 mandados de busca e apreensão em cidades de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Não houve prisões, mas a Justiça determinou a entrega de passaportes de nove pessoas ligadas ao esquema. Os investigados também estão proibidos de se comunicarem entre si. Segundo as investigações, os suspeitos montaram uma organização que se especializou em fraudar licitações no fornecimento de material de informática e lousas eletrônicas para aulas online. Com a ajuda de servidores municipais, o edital de compra era sempre direcionado. As exigências permitiam que apenas as empresas envolvidas participassem, excluindo as concorrentes. A lousa não é o mais caro do processo, do que está sendo vendido. A lousa é vendida e na maioria das vezes é entregue. Parte mais cara do pacote, que era esse treinamento e esse fornecimento dessas aulas, normalmente não era fornecido. Não era fornecido simplesmente porque não tinha ninguém de retreinamento. Essas lousas ficavam lá meio que sem função. As cinco empresas envolvidas nas fraudes movimentaram mais de 7 milhões de reais, somente em Minas Gerais. Os contratos fechados pelo grupo entre 2011 e 2019 superou os 50 milhões. Morreu na madrugada de hoje o piloto da Força Nacional de Segurança, Renato de Oliveira Souza. Ele estava no comando do helicóptero que caiu no Mato Grosso no início do mês, durante a operação de combate aos incêndios no Pantanal. Após passar por uma cirurgia na coluna, Renato recebeu alta e se recuperava no Rio de Janeiro. No entanto, na noite de ontem, ele teve uma falta de ar súbita. O piloto chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Foi lançado hoje em Brasília o plano de segurança para as eleições municipais. Em São Paulo, a Polícia Federal iniciou o exercício simulado com o uso de drones. O equipamento promete ajudar a combater os crimes eleitorais. O reforço aéreo para as eleições deste ano foi anunciado pela Polícia Federal em São Paulo. De acordo com o diretor regional de combate ao crime organizado, o uso dos drones permite uma série de vantagens operacionais para o trabalho de repressão a crimes eleitorais. O uso do drone permite a captação de imagens, o registro dessas imagens. Essas imagens podem ser utilizadas para instruir investigações criminais, principalmente em casos de flagrante. Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, todas as unidades da Polícia Federal estarão aptas a usar a tecnologia. Teremos 15 unidades no interior, descentralizadas. Todas as unidades da Polícia Federal no interior estarão envolvidas no uso de drones e eleições. E a nossa delegacia especializada, a DELINCH, que responde pela investigação e repressão a crimes eleitorais, também utilizando a ferramenta. Ao todo, mais de 100 aeronaves estarão à disposição da Polícia Federal. Os equipamentos, que foram destinados a municípios estratégicos em todo o território nacional, irão sobrevoar as principais zonas eleitorais e ajudar a polícia no combate a crimes como compra de votos, boca diurna e transporte de eleitores. Os drones possuem câmeras capazes de realizar zoom suficiente para identificar suspeitos, placas de veículos, entregas de santinhos e situações de compras de voto. As imagens de alta definição serão transmitidas para uma equipe em terra, que estará preparada para identificar atitudes suspeitas e adotar as medidas cabíveis. Outros estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná, também vão usar os aparelhos no combate a crimes eleitorais. Os pilotos dos drones vão ficar em locais estratégicos e com equipes policiais dando suporte. Se houver flagrante, os agentes se deslocarão imediatamente para o local indicado. Em Brasília, a repórter Renata Teodoro acompanhou o evento oficial de lançamento do Plano de Segurança para as Eleições. Durante a cerimônia em que a Polícia Federal apresentou o Plano de Segurança para as Eleições Municipais, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, afirmou que a atuação da PF irá contribuir para um pleito limpo e seguro. Barroso ressaltou ainda o investimento da corporação para combater os crimes virtuais e as chamadas fake news. A Polícia Federal também adquiriu o software necessário para conseguir percorrer o caminho de volta das notícias falsas e chegar na sua origem. E, portanto, nós podemos detectar de onde vêm essas tentativas de difusão da mentira, de desacreditar as instituições. Todo o sistema de justiça como um todo hoje tem instrumentos para prevenir e, se for o caso, abrir investigações no campo de fake news. As eleições de 2020 ocorrem nos dias 15 e 29 de novembro, quando houver necessidade de segundo turno. A Justiça Eleitoral adotou uma série de medidas, como o uso obrigatório de máscaras, a distribuição de álcool e a suspensão da biometria para diminuir o risco de contaminação pela Covid-19. O horário de votação foi ampliado em uma hora e será das 7 da manhã às 5 da tarde. Nas três primeiras horas, os idosos terão prioridade. Nós voltamos a falar do incêndio que atingiu o Hospital Federal de Bom Sucesso no Rio de Janeiro. O repórter Rodrigo Assis continua no local e traz novas informações ao vivo. Rodrigo. Boa noite, Mauro, mais uma vez. Boa noite, Gabriela. Olha, a assessoria de imprensa do hospital confirmou duas mortes. A de uma mulher de 42 anos que estava internada em estado grave com Covid-19 e de uma idosa de 83 anos. Um relatório da Defensoria Pública da União, de abril deste ano, já apontava irregularidades no setor de combates a incêndios do hospital. O governo federal ainda não emitiu uma nota se manifestando sobre o ocorrido. A Polícia Federal já instaurou um inquérito e já enviou uma equipe até o local para iniciar a perícia criminal que vai apontar as causas do incêndio. Ainda não é possível contabilizar os prejuízos porque os bombeiros ainda trabalham no rescaldo e não é possível saber até que ponto a estrutura do prédio foi abalada. Mais detalhes sobre a manhã de pânico e correria aqui no Hospital Federal de Bom Sucesso, nós vamos acompanhar agora na reportagem de Isabela Antais. Na porta do hospital, o desespero de familiares em busca de notícias. Ele está entubado. Está entubado. Um segundo andar, eu não sei se ele já está lá. Se já tiraram ele, eu preciso saber. Este homem chegou a subir no muro à procura de informações sobre o pai, que está internado na unidade há uma semana. A angústia é muito grande porque dentro do hospital ele vem para se cuidar e acaba pegando fogo. A angústia é muito grande, você não tem como ficar tranquilo. O fogo começou por volta de 9h30 da manhã no almoxarifado do Prédio 1 do Hospital Federal de Bom Sucesso na zona norte do Rio. No local ficavam armazenadas fraldas e papelões. O local fica próximo à Avenida Brasil, uma das vias mais movimentadas da capital. Por ter se originado no subsolo, no almoxarifado, que fica abaixo da enfermaria, a gente conseguiu evacuar antes que o fogo e a fumaça chegassem até a enfermaria. Funcionários e bombeiros retiraram às pressas os 162 pacientes internados no edifício, alguns deles infectados com Covid-19. Pelo menos 76 pacientes foram transferidos para outros hospitais da cidade. Por causa da fumaça, parte do Prédio 2, onde fica a maternidade e a UTI neonatal, também foi esvaziado. Tem pacientes críticos graves no estacionamento do hospital, onde a gente não tem onde botar, não tem lugar onde ligar os monitores. Tem profissional passando mal também. Uma loja de autopeças em frente ao complexo hospitalar abrigou pacientes em estado grave. Alguns deles foram levados de maca ou até mesmo em colchões. Em meio ao desespero, o alívio de quem conseguiu uma notícia. A luta já vem de três meses, minha irmã correndo UPAs e UPAs e UPAs, hospitais, e aqui ele conseguiu uma vaga de internação e tratamento para o câncer dele. E está aí, sorrindo, falando com os filhos. Na transferência, uma mulher de 42 anos e uma idosa de 83, que estavam internadas em estado gravíssimo com Covid-19, não resistiram e morreram. Isso foi inevitável, mas nós estamos fazendo um brilhante trabalho. O fogo foi controlado por volta de 11h30 da manhã, mas ao longo da tarde, a equipe do Corpo de Bombeiros continuou no hospital para fazer o rescaldo. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas pela Polícia Federal. A gente tem produtos perigosos aqui, cilindros de oxigênio, nosso pessoal está lá dentro, está vasculhando, fazendo uma busca dentro da unidade, justamente para a gente se eximir desses riscos potenciais de outros focos de incêndio e de explosão também. O Hospital Federal de Bom Sucesso é o maior hospital da rede pública do estado do Rio de Janeiro. Ele é composto por seis alas e cerca de duas mil pessoas circulam pelo local todos os dias. Apesar da importância da unidade, um relatório do Ministério da Saúde, elaborado em agosto do ano passado, já tinha apontado diversos problemas estruturais e na rede elétrica do complexo. O documento ressaltou o alto risco de explosão e de morte dos operadores. Este não é o primeiro caso de incêndio em uma unidade de saúde no Rio. Há pouco mais de um ano, chamas atingiram um hospital particular Badim, no Maracanã, zona norte da cidade. 25 pacientes morreram por inalação de fumaça ou desligamento de aparelhos. A preço mais populares, o projeto Feira Segura, que é uma parceria entre a Prefeitura de São Paulo e laboratórios, oferece testes rápidos da Covid-19. Pois é, feirantes e compradores da capital paulista podem fazer o teste até o mês que vem, novembro. Por semana, são montadas 847 feiras em toda a capital paulista. Mas como a pandemia ainda está ativa, a novidade nesta feira da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, está bem ao lado da tradicional Barraca do Pastel. Quem quiser, pode fazer um teste rápido para detectar a Covid-19. O feirante paga 30, o consumidor 50 reais. A Simone veio fazer as compras e aproveitou para ver se a saúde está em ordem. Eu acho que ficou bem viável, o preço está acessível. E eu acho importante a gente estar sempre se testando, né? É uma segurança para a família, para as pessoas. A dona Val anda desconfiada e também quis saber se foi infectada ou não pelo novo coronavírus. Meu marido teve Covid e eu não peguei. Eu não tinha que ir nada, 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 nada. Então eu quero ver se eu... Imune? É! Desde meados do mês de agosto, cerca de 2 mil testes já foram feitos nas feiras livres de São Paulo. Quando o resultado é positivo, a pessoa é convidada a passar por uma contraprova. Um exame mais específico que garante 99% de acerto. Em caso de confirmação, o paciente deve procurar um serviço público de saúde. Na feira, além dos testes, os profissionais orientam e tiram dúvidas sobre a doença. Elas têm dúvida em relação à vacina, elas têm dúvida em relação aos testes também, qual teste ser feito em qual momento. Porque no mercado, na área diagnóstica, a gente tem três tipos de testes. Então você poder orientar isso, explicar o porquê do anticorpo, da parte de imunização, da parte de doença ativa, para eles é importante. O resultado do teste rápido sai em 15 minutos. Dona Val, o resultado da senhora foi não reagente, tanto para a IgG como para a IgM. Então a senhora não teve nem a imunidade adquirida e nem está em fase de doença ativa. E vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 4 milhões e 904 mil pessoas já se recuperaram da doença. Outras 377 mil seguem em acompanhamento. E o país acumula quase 158 mil mortes provocadas pelo vírus. Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe. Tem que ser assinante do RedeTV+. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o RedeTV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Senha, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação Nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera aqui na RedeTV. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que o país resgatou a credibilidade internacional e que a economia está dando certo. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a situação atual do país gerou a recomendação de compra da moeda brasileira. Acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, Bolsonaro também citou a geração de novos empregos. O Brasil é um país que resgatou a credibilidade lá fora. O ano passado foram... O ano passado, o mês passado, foram mais de 250 mil empregos. Muito bom, muito bom. As empresas estão recomendando, lá fora estão recomendando comprar real, esse, Paulo. Então é mais uma sinalização que está dando certo a economia nossa. Então, lá fora estão recomendando comprar dólar, comprar reais. Qual tem mais dados bom da economia, Paulo? A economia está voltando, a economia está voltando em ver. No mês passado, 250 mil novas empregos, como o presidente falou, e 300 mil novas empresas. Durante a conversa, o presidente voltou a criticar a política de isolamento, que, segundo ele, prejudicou as empresas. As empresas foram destruídas. Aquela história fica em casa. Lembra que eu falava? Sendo tratado o vírus e a economia. Com certeza. O pessoal dando pancada em mim, né? Ei, 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 olha o problema aí. Se não é o trabalho de equipe econômica, do açúcar emergencial, socorros a pequenos e microempresas, rolagem de dívidas de estados. A vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Reiner, sem partido, assumiu interinamente o governo do Estado, depois do afastamento do governador Carlos Moisés, do PSL. Moisés foi afastado por 180 dias após o Tribunal de Julgamento da Assembleia Legislativa aceitar a denúncia contra ele no caso que investiga um suposto crime de responsabilidade fiscal envolvendo aumento salarial de procuradores em 2019. O mesmo tribunal rejeitou a denúncia contra a vice-governadora. Por isso, Daniela ficou habilitada para assumir interinamente o governo. Pesquisadores de cinco estados avaliam o risco de transmissão da Covid-19 para cães e gatos. Nos próximos dois anos, cerca de mil animais de estimação vão participar do estudo. Júlia testou positivo para a Covid-19 no começo deste mês. Ficou duas semanas de quarentena, mas manteve contato direto com os dois cachorros dela, o Tonico e a Lili. Eu sou muito de pegar, beijar, ficar com os cachorros assim, muito próximo. E como a maioria dos donos age assim, muitos ficam na dúvida sobre os riscos de contaminação dos pets. Realmente pegar, de ter mais cuidado. Eu acho perigoso demais. Tanto que quando a gente chega em casa, eu passo a mangueira no pezinho dele, nas quatro patas e higienizo o focinho também. A possibilidade de transmissão do coronavírus de pessoas para animais de estimação vai ser analisada por pesquisadores de cinco estados. Entre eles, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Aqui em Belo Horizonte, o estudo é desenvolvido pelo Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. O que a gente busca é justamente entender, no convívio com o animal, essa possibilidade de transmissão do humano para o animal, entre animais. No total, mil animais de estimação serão testados. Os bichos voluntários devem conviver com pessoas comprovadamente contaminadas e que estejam em isolamento domiciliar. Uma das coisas inéditas do nosso estudo é justamente fazer o segmento desses animais. Então a gente vai fazer um teste inicial e depois de até 14 dias a gente vai retornar nessa residência e ver se, por exemplo, o animal que estava negativo, ele positivou. Os estudos estão na fase inicial e devem durar cerca de dois anos. Até lá, o mais indicado é reforçar as medidas de higiene e proteção dos pets. A gente tem que lembrar que eles são vítimas, tal como nós, então eles devem ser muito bem cuidados para evitar a contaminação deles. E de maneira alguma, eles transmitem para o ser humano. E agora, a previsão do tempo. Olá, boa noite. A quarta-feira será com tempo instável em boa parte do Brasil e nos pontos que estão em amarelo do mapa é que o tempo continua firme. Previsão de chuva forte e volumosa a qualquer hora do dia em todo o interior nordestino. Só não chove no litoral do Ceará e também da Paraíba. No sudeste, deve chover em Minas Gerais e no Espírito Santo. Entre São Paulo e o Rio de Janeiro, o tempo fica aberto, pode ter variação de nuvens e uma chuva rápida em algumas regiões. No sul do Brasil, o dia será claro e à noite pode chegar uma frente fria no sul do Rio Grande do Sul. Na tarde de ontem, o tempo virou em Itajaí, o município do estado de Goiás. A chuva foi tão forte que causou alagamentos e quedas de árvores. Segundo IMET, a cidade registrou 73 milímetros de chuva. Amanhã, esses temporais continuam em todo o centro-oeste e em Campo Grande, a máxima será de 30 graus. Na região norte, também chove e em Roraima, os termômetros registram 34 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da RedeTV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. RedeTV News fica por aqui, boa noite para você. Boa noite e até amanhã.